A história começa com a revelação que o duende verde é na verdade Norman Osborn. Peter menciona o nome de Harry, seu filho. Norma fica confuso e começa a falar que ele não pode contar para ele e é por isso que o Homem-Aranha deve morrer. Peter vê uma boa oportunidade para ganhar tempo e começa a tentar conversar com Norma e ele resolve contar como ele se tornou o duende verde. Ele fala que fez o possível para criar Harry após a morte de sua mãe e que sempre foi um pai que dava tudo para Harry. Mas ele estava culpado com o trabalho e conta que o Professor Storm era o seu sócio, mas ele acabou usando ele e acusando ele de roubo, colocando ele na cadeia. E é por isso que o Professor queria se vingar dele na edição anterior que eu colocarei aqui nos cards. Ele conta que pegou as anotações do Professor e resolveu fazer o experimento causando um acidente, que acabou danificando o seu cérebro, mas que ele ficou inteligente e mais forte. E com suas novas habilidades, ele resolve se tornar o grande criminoso, o Duende Verde. Norma coloca a máscara e escolhe o Homem-Aranha como seu arco inimigo para ganhar respeito dos criminosos do submundo. Enquanto isso, Tia May começa a se preocupar muito e a Senhora Watson vai lá para ajudá-la. E a Senhora Watson resolve ligar para o Clarim Diário, mas Peter não está lá. Na estação de trem, Betty está muito confusa e pensativa se volta para Nova York ou não. Ela pensa em relação ao seu emprego no Clarim, Ned Leeds e Peter Parker. E ela começa a pensar muito no Homem-Aranha e que se seria possível ser alguém que ela conheça. No esconderijo do Duende, Peter, para ganhar mais tempo, faz com que o Duende comece a lembrar de todas as vezes que ele enfrentou o Aranha. Ele lembra dos executores, da ajuda que o Aranha teve do Tosha e quando ele enfrentou o Mestre do Crime. E começa a mostrar como ele acabou manipulando vários inimigos para que o Aranha enfrente eles ao longo do tempo. Enquanto isso, Peter estava quase se libertando das amarras do Duende Verde, mas aí o Duende acaba soltando ele para que eles possam ter o confronto final. O Duende manda ele colocar o informe para que ele possa derrotar ele como o Homem-Aranha e não como o Peter Parker. Os dois começam a se enfrentar violentamente e o Duende solta suas bombas e o Aranha se defende com a sua teia. O Aranha percebe que o Duende está mais rápido e perigoso e ele tenta feri-lo com seu Planador, mas o Aranha acaba jogando o Planador e o Duende contra a parede e o Planador acaba se destruindo. O Duende sofre uma forte queda, mas usa a corda para derrubar o Aranha. Então, ele solta todas as armas para tentar acertá-lo. O Aranha contra-ataca e o Duende joga os morcegos eletrônicos em cima dele. O Duende prepara um raio para acertar no Aranha, mas ele acaba desviando do raio e acertando o Duende. O Aranha acaba derrubando o Duende e acertando ele em cheio, deixando ele totalmente desacordado. Com todas as bombas e raios, o prédio começa a pegar fogo. O Aranha tira a máscara do Duende e Norma começa a se perguntar por que ele está com aquela roupa e que ele quer ver seu filho Harry. O Aranha vê que ele está com algum tipo de amnésia e que é bem provável que ele tenha esquecido a identidade do Duende Verde. O Aranha tira o uniforme dele e entrega Norma para os policiais e diz que Norma o ajudou a derrotar o Duende Verde e vai embora. Peter volta para casa e vê o carro do Dr. Bornwell. Peter entra pela janela do seu quarto e se troca rapidamente e volta para a porta principal e entra. O Dr. fala que foi difícil fazer com que sua tia May dormisse. Peter começou a se sentir mal por não ter dado atenção para a tia May. E o Dr. falou que a próxima vez que ela tiver esse nível de preocupação e estresse pode ser fatal. Depois, tia May acorda e ela pergunta onde ele esteve todo esse tempo. Peter diz que ficou estudando até tarde na casa de um amigo. Ela vê que Peter está quente e deduz que ele está com febre e começa a cuidar dele. Enquanto isso, Harry está com Norma no hospital e Norma diz que não se lembra de nada do que aconteceu nos últimos anos. e que eles vão ter que construir um outro futuro pela frente. E assim acaba a edição de Amazing Spider-Man número 40, O Aranha Salva a Pátria. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá uma curtida, dá aquele comentário maneiro que em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Até lá, um abraço, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto